Atalha da Peste Atalha da Peste Vamos puxar essa vibe de novo Pode deixar morrer Só que for adversário Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Eu quero ver, quero ver Sancher E o que vai escorrer Sancher Aê, aê Os japonês às vezes deixaram a mão pode ir lá Não se preocupe Augusto que agora eu vou comprar A FG Já que o japonês deixou na mão vou deixar os japonês no pé Vai deixando o pé Olha só sabe como é que é Eu vou ter que te explicar Foi que tu foi falada e daí a caixa deu azar Até porque fazer o que tem que entender É que a caixa não é que vale é que você Cê tá falando o que? Você viu o bicho em você? Tá toda descaixada Então o bicho olhou pra você e falou Não vou te dizer Não quero Aê Se eu vejo pra mim é só decisão Reclama dela Vai deixar crescer melhor a sua decisão Você é um trouxa Então aprende Realmente hoje eu vou ficar na sola Mas pra você que é de end Ela falou que a caixa falha Agora tá batida Cê quer jogar a caixa só porque ela é sua inimiga? Aê 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 Caraca Sinceramente sua rima tá opaca Claro Olha só Esse é um fã Eu tenho Fã Vira O Aê 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 Fazer o que não me convém Eu tenho rima coisa que você não tem Parabéns Cê vai perder o dia aqui minha camarada Aqui vai Onde que cê é volta e equilibrada E cê tem que pecher Se hoje cê é sincela Ou não é batalha do real É fita É só um rilo Só tá julgando a mina Tá perdendo o teu conceito Agora eu vou mostrar Que no freestyle é seu respeito Até porque Eu mantenho o meu conceito, isso não é sinônimo, mas tudo alguém não é sinônimo de ser perfeito Vamos pra batalha familiar Por favor Aí seu verbo, certo? Pode ir pra, pode ir pra O bagulho é o seguinte Por além de rima, de quem começou, para quem terminou, certo? Aí, barulho para AJ e Salvador Agora, barulho para Apolo, liberar aqui AJ e Salvador, 1 a 0 Quem terminou, qual é essa, família? Ixi, aí, levanta a mão geral AJ e Salvador, então já deu dois Aí O bagulho é o seguinte DJ Paulo, sacadinho, certo? Levanta a mão geral Que a gente não vai começar E tem, tem na vibe, certo? Fala Pode fazer É, parque Tem que ser contrato Todo mundo Vira pra mim pra cima, caralho E oito anos de batalha da leste E aí O, 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 o Aí, família, aqui o patinho, ó Ó, ó, ó Aí Ó, ó Ó, ó Ó, ó Ó, ó Ó Nos 19, olha o bloco em nós, é foite A fogo e o melhor que vai se suma da bilhóide Aí você é o quê? É sem bocadinho, é feio Não encaixar no bicho qualquer rima do que? Corrigindo agora esse tem esse despeite Aqui é o Biloide, aqui é o Bente Já era, porque nós é descegada Se uma rima é parada, cê sabe não rima nada Cê já ouviu primeiramente, no rap eu domino Hoje pros dinheirem do rap vai ser um dia de autoatino Já era, se o apolo aqui é o assassino E quando o vinte vem batando o peito, eu domino Nós não temos, mas isso tem que o início Chega a vida queira, olha o pico, é o passo do precipício Não é isso, mas ele fica Se vai fazer pra nós, porque não sai do ponto nível Não é gente, olha só no verso, você encomenda No palo de cigarro, tem criança na roda Mas fazer o que? Olha só, tem calma, tá levada Salvador, hoje não tá salvando nada Vou assistir, sinceramente, minha disciplina Essa volta mandava parar e cheirava a cocaína Eu sei que é tanto o errado que eu faço Por isso eu falo, faço o que eu digo, mas não faça o que eu faço Então vamos primeiramente, vamos com o assassino E vamos agora, sabe que vinte eu domino Se essa fazer rima eu te ensino Primeiramente eu sou um rite, se fudeu na mão do palhaço, o assassino Só que aí, os seus versos não restituíram Você é uma teoria, só que seus livros nem tiram Isso aqui que eu me perdi falar Se tu me tomei antes, não pode me insultar Não faça o que eu faço, deixa a senhora te explicar, tem que entender Eu não faço o que você faz, eu vim fazer o dobro de moção Até porque a senhora tu se fudeu, não importa o seu honro Ela é da favela, quem não pode errar? A rima veio na mensagem fora do beat Sabe por que que essa MC tem limite? A rima dela é picada, tem seis nobs Vamos supor que o hip hop é o pacarana Ela é o dobs Barulho para quem começou Barulho para Apolo e Merak Barulho para Salvador e AJ Salvador e AJ Voto do da plateia, certo? Foi Salvador e AJ Agora eu peço o voto do Jurados Família Jurados, 3, 2, 1 Salvador e AJ para a próxima fase É isso mesmo Agora eu não posso liberar que mandaram um beijão também, certo?